E se tem vinheta do mercado é porque tem contratação, Curitiba oficializou ontem a volta do volante William Farias a Couto Pereira. Exatamente, a gente vai acionar a Monique Vilela porque o seguinte né, que tá mais uma vez com a gente, a Monique aqui, segundo dia de trabalho a serviço do show de bola, é um jogador que é muito identificado com a galera coxa branca né Monique, bom dia. Oi Mauro, oi Kelly, bom dia e que volta pro torcedor do Curitiba. William Farias está no Couto Pereira depois de sete anos de trajetória fora do Brasil, inclusive também, ele volta a vestir a camisa coxa branca, confirmado pela diretoria do Curitiba, ontem o William já está em Curitiba. Ele chegou à capital paranaense domingo à noite, ele, a esposa e os três filhos, depois de uma curta passagem pelos Emirados Árabes. E um dos jogadores formados né, nas categorias de base do Curitiba, o William Farias é justamente referência pro torcedor coxa branca no que diz respeito a ídolo. Tanto é que ele tem uma trajetória vitoriosa no Curitiba, campeão da série B, duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil com direito a gol na final da competição e agora ele volta a vestir a camisa coxa branca. Contrato até o final de 2022 e depois de sete anos, o William está de volta e está motivado para voltar a vestir a camisa coxa branca. Vamos conferir o que ele falou nessa chegada? A ficha ainda não caiu, acho que vem caindo aos poucos assim né, essa volta, esse sentimento, as pessoas que aqui trabalhavam e que hoje ainda trabalham no clube né, e que me desejam boas-vindas e eu tô feliz cara, tô feliz, acho que eu tomei a decisão certa aí na minha carreira né, pensando no clube, pensando em mim, pensando na minha família né, pensando em amigos que eu tenho aqui, em pessoas que torcem por mim, eu acho que a decisão foi acertada. Muito bem, seja bem-vindo de volta ao William Farias aqui ao Curitiba.